Aqui no município de Rolimora, os servidores da saúde, praticamente todos já foram imunizados. Parte também dos idosos já foram imunizados contra a Covid-19. Porém, a vacina ainda não foi o suficiente para imunizar toda a população. Com isso, o prefeito aqui do município de Rolimora do Julho vai comprar mais 20 mil doses de vacina. Nós já fizemos a nossa intenção de compra com o laboratório, que hoje é Oxford, AstraZeneca, a nossa vacina. E essa negociação já está acontecendo para a gente ter essa vacina o mais rápido possível. Porém, a gente sabe que 20 mil doses, nós só vamos imunizar 10 mil pessoas, porque existe a segunda dose, que também deve ser tomada pelo mesmo fabricante. Então, todo esse cuidado nós estamos tomando para que possa ser aplicado de uma forma correta e a vacina certa para nenhum problema futuro. Kelly, esse calendário de vacina, para se fazer, precisa chegar-se às vacinas primeiro. Sim, precisa chegar, até porque a gente segue o calendário do Ministério da Saúde. Então, vai seguir o calendário deles. Hoje, nós estamos vacinando em 75, 77 anos. E aí, quando passa a fase, tem as vacinas, foi feito, desce a idade. E eu acredito que nessa quantidade de 10 mil, a gente consegue chegar aí até uma quantidade também de 55 anos, porém, dentro do grupo de risco, que hoje também é a prioridade. Agora, Kelly, há um prazo para a entrega dessas vacinas? Porque as pessoas começam a questionar. Ah, o prefeito comprou. Mas quando que vai chegar essas doses de vacina? Existe um trâmite, né, para que isso aconteça. É feito toda uma intenção de compra. Depois, isso vem um contrato para ser assinado. Então, nós já emitimos a intenção de compra. Já foi feita toda a nossa... A parte daqui já foi feita. Agora, eles estão emitindo o contrato no nome da prefeitura. A prefeitura assina o contrato de novo e volta. Ou seja, vai aí de uns 40 a 50 dias por causa do trâmite da vacina e da negociação. E como vem essa vacina de fora, a gente também tem que seguir um calendário deles. Mas é em torno de 40 dias para que essa vacina esteja em Rolim de Moura. Inicialmente, a Aron e também o consórcio intermunicipal de saúde também estavam intermediando essa compra de vacinas. Eles continuam ainda colaborando. Como é que está essa situação, Kelly? Sim, eles continuam colaborando. Nós temos uma dificuldade, assim, toda vez que a gente junta muitas pessoas, nós temos aquela dificuldade de quanto tempo nós vamos durar para fazer essa negociação. Então, são vários prefeitos. E não faz diferença, por exemplo, na questão de valor, se nós negociarmos com a AstraZeneca ou com o consórcio. O que hoje a gente está priorizando é a agilidade da vinda da vacina. Então, nós estamos fazendo, nesse momento, uma negociação direta com a empresa para que nós possamos ter essa dose o mais rápido possível.